Nas moradas do Senhor, não há pranto, não há dor Todos lá desfrutarão o bem superno Lá também desejo estar e a Cristo em toa Com os santos hinos de louvor eterno Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro Todo pranto fim dará, toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Meu prazer será sem par Lá no céu ao contemplar De Jesus a santa face gloriosa Sinto júbilo em pensar que com Cristo irei morar Pois terei no céu a herança preciosa Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro Todo pranto fim dará, toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Na eternal Jerusalém Onde existe só o bem Entrarei com Jesus Cristo alegremente Junto aos santos cantarei Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Lá no céu cantarei Novos hinos a Jesus, fiel Cordeiro Todo pranto findará, toda angústia cessará Glória a Deus que por amor me fez herdeiro Segura estou de que Jesus me ajudará E o lar do céu de força e fé me proverá Se a Ele eu servir e a sua lei cumprir Bem certo estou de que Jesus me ajudará Não deixará minha fé se abalar Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei Que neste mundo orientará meu caminhar Meu coração está firmado no Senhor Alicerçado nessa rocha de amor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Firmado estou no meu bendito Redentor Cristo irá me receber Quando em glória aparecer Firmado estou no meu bendito Redentor Tenho em meu coração São real certeza de que no céu com Cristo habitarei. Pois minha sorte e eternal riqueza está no céu onde a desfrutarei. Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu e contemplar teu esplendor. Sei que me darás na eternação grande à volta do Galadão. Bom testemunho levarei comigo Se neste mundo eu manifestar Que Jesus Cristo é o verdadeiro amigo Por quem a paz eu pude encontrar Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu e contemplar teu esplendor. Sei que me darás na eternação grande em a volta do Galadão. Vivendo sempre em doce e esperança Em Cristo sinto divinal prazer Receberei no céu a minha herança Que Deus irá na glória conceder Quero, ó Senhor, ir contigo ao céu e contemplar teu esplendor. Sei que me darás na eternação Grande em a volta do Galadão. Sou servo inútil Sou servo inútil Oh, Deus piedoso Sou sempre fraco Sinto-me faltoso Nesta imprudência Logo clemência Lava minha alma Clamo a ti, Senhor Sou servo inútil Servo imperfeito Sou servo inútil Servo imperfeito Podes limpar-me Justificar-me Podes limpar-me Justificar-me Sou servo inútil Sou servo inútil Neste caminho Sem teu cuidado Que farei sozinho Que farei sozinho Este teu filho Louro Roga-me Justification Ouve meu pedido Com paixão Senhor Amém 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 Teu servo ouve, fala, Senhor. Sei que ao fim dará aqui o meu amor Reinarei no lar de glória e de esplendor Onde a tristeza não terá lugar Paz e alegria lá vou desfrutar Eu almejo nessa pátria entrar E na glória com Jesus enar Como santos eu entoarei Hinos de louvores ao eterno Rei Sei que ao fim dará luta contra o mal Viverei com Deus na pátria celestial Lá existe paz, justiça e amor E os salvos louvarão ao Criador Eu almejo nessa pátria entrar E na glória com Jesus enar Com os santos eu entoarei Hinos de louvores ao eterno Rei Sei que ao fim dará o meu peregrina Entrarei com Cristo no celeste E na glória com Jesus enar Onde os emidos se encontrarão E eternamente a Deus exaltarão Eu almejo nessa pátria entrar E na glória com Jesus enar Com os santos eu entoarei Hinos de louvores ao eterno Rei E na glória com Deus na glória com Jesus enar Eu desejo, Senhor, só em Ti descansar E aqui caminhar em amor Se por tribulação eu tiver que passar Me protege, ó bom Criador Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver Eu desejo, Senhor, com fervor sempre estar Aos Teus pés em constante oração Guarda meu coração Para nunca pecar Faz-me andar sempre na retidão Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver Eu desejo, Senhor, por Ti sempre viver Eu desejo, Senhor, por Ti sempre viver Quero sempre dizer Meu descanso Tu és Tu, ó meu Deus Quero, ó Deus, consagrar-te meu ser Minha alma deseja em Teu reino viver Comigo está Jesus Meu bom Mestre e Salvador Me guia com a luz Pelo Seu imenso amor Mistérios celestiais Mistérios celestiais Jesus revelará No Seu bom caminho Andar me fará Quem me separará Quem me separará Do sublime amor de Deus Quem me condenará Pois Jesus defende os seus Unido ao Senhor Por celestial amor Caminho avante Com fé e valor Com fé e valor Com fé e valor E forças me dará E forças me dará Saber Há nada que temerei Pois eu bem sei Que tudo está sob as ordens Do meu rei Que tudo está sob as ordens Que tudo está sob as ordens Deus nos guarde Deus nos guarde em Seu santo amor Ao voltar Jesus estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos Nós reinaremos Que perfeita e santa união Deus nos guarde em santificação Deus nos guarde em santificação Nos perigos da jornada Dentro em breve terminada Deus nos guarde em santificação Ao voltar, Jesus, estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos nós reinaremos Que perfeita e santa união Deus nos guarde com a sua paz Para em comunhão vivermos E ao fim perfeito sermos Deus nos guarde com a sua paz Ao voltar, Jesus, estaremos Livres de qualquer condenação Junto aos santos nós reinaremos Que perfeita e santa união Amém 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 Só em Cristo confia, seja noite ou dia E terás alegria em teu coração Amém